O Camus, ele trouxe também de alguma forma, ele traz também de alguma forma uma abordagem assim, uma abordagem onde ele considera, tentou considerar, tenta considerar essa realidade que o sujeito traz. De que lugar esse sujeito fala? O pouco que eu pude perceber no próprio material didático, que eu dei uma olhada assim, eu percebi isso. E assim, a fundamentação teórica também, que eu percebi assim, muito plantada nas necessidades reais mesmo. Eu não vi nenhum tipo de texto assim, querendo discutir o sexo dos anjos, ou coisas que não tivessem no dia a dia, a problemática. Então, isso se assemelha a essa forma de trabalhar, porque não adianta você estar num currículo, se você tem uma epidemia no município, no estado, e você está insistindo e está trabalhando outro tipo de conteúdo. Não, você tem que focar naquilo que está acontecendo. O que é que a realidade está ali vibrando, necessitando? Você precisa olhar para aquele, trazer para a sala de aula aquela problemática. Então, o que eu percebi do Caminhos? Que os agentes comunitários, os auxiliares de enfermagem, eles tinham essa abertura de levar a sua ignorância no tema, a sua dificuldade no dia a dia, como era que ele se comportava na comunidade, o que era que ele percebia da comunidade, o diagnóstico da situação. Então, esses levantamentos também, que é importantíssimo. Porque o que é que a gente vê na metodologia assim? Às vezes, quando você já vem com uma coisa muito pronta, muito imposta, aí lá você detecta que às vezes não era bem aquilo que é a realidade vibrante. Então, se você não discute, você só repassa o conteúdo, você não abre para perceber de que lugar é que aquele sujeito está falando. Então, me parece que o Caminhos, ele, é como a proposta, é uma proposta, claro, ela vem, uma proposta com começo, meio e fim, material didático, mas isso não impede que os debates aconteçam no fazer, que é assim a proposta do Currículo Integrado, que foi uma proposta defendida muito por Isabel dos Santos, que foi assim, foi a minha educadora nesse campo, foi Isabel a pessoa que me deu, assim, nos deu essa oportunidade, e para as escolas técnicas do SUS, de a gente trabalhar dessa forma, tendo o trabalho mesmo como princípio mesmo, educativo, contextualizando. Você trouxe essa proposta aqui para a direção da escola? Você assumiu como? Sim, sim. Aí, eu já, quando eu fui trabalhar, passei no concurso da secretaria, eu fui trabalhar com recursos humanos, já existia a UFORTEC, que era a unidade de formação técnica, isso década de, aí quando eu entrei, ainda era final da década de 80, mas já tinha essa proposta com o Larga Escala. Então, essa unidade de formação técnica, através de dois cursos, um curso técnico, um curso de auxiliar de enfermagem do Estado e um curso do INAMPS, antigo INAMPS, já se fazia essa formação para atender as necessidades. E aí, o Estado, com a municipalização, com a mudança na política de saúde, então, o Estado passou a fazer essa gestão dessa escola do INAMPS Federal e do Estado, que era um convênio também com a Secretaria da Educação. E aí, tinha esses dois cursos que podiam certificar para fazer esses cursos nos municípios. Essa unidade de formação técnica da Secretaria de Saúde, ela realizava turmas descentralizadas nos municípios, estava necessidade também centralizada, claro. E aí, quem certificava que se a gente não tinha uma escola? Então, eram esses dois cursos que certificavam, mas tendo em vista a criação dessa escola técnica, que aí a gente cria na década de 90. Cria escola, mas já tinha todo esse movimento no Estado, com larga escala, mesmo sem ter escola, através dessa unidade de formação técnica, que tinha a professora Thelma à frente aqui no Estado, Thelma Dantas, a gente já fazia. E aí, eu fui trabalhar, eu viajava pelo interior implantando esses cursos e acompanhando esses cursos em vários interiores do Estado. E já com esse foco num currículo integrado, com guias curriculares, já trazendo, fazendo diagnóstico situacional, tanto de quem atuava na atenção básica, como quem atuava em hospital. Então, qual é o problema desse hospital? Qual é o perfil epidemiológico desse município? Então, o curso já era, a gente tinha essa tentativa. E não era assim, de todo, desse jeito, porque como a gente atuava com as professoras do próprio município, que eram as professoras, a gente tinha que fazer uma adequação com a capacidade que elas tinham, de compreensão do que era educação, do processo de aprender e de ensinar, não dava para a gente impor também. Uma forma, a gente já fazia formação pedagógica, na Isabel dos Santos, na Galvão, essas pessoas já faziam na escola, começaram a fazer com essas equipes. Em larga escala, como você acabou de dizer, já teve um curso da dimensão do caminho do cuidado? Sim, sim. A gente acabou agora, foi nesse período de 2007, até 2013, nós fizemos o módulo de 400 horas, o módulo 1 dos agentes comunitários. E nós fizemos em quase 90% dos municípios, 88% dos municípios do estado, dos 417, apenas o que, uns 30, nem 30, 27 municípios não fizeram. Então, a gente já tem essa experiência. E antes do agente comunitário, a gente teve com esses cursos para os atendentes de enfermagem também, que era um curso de um ano e meio, dois anos, às vezes até três anos. E qual a diferença, como você capilarizar no estado todo? Você tem alguma estrutura que facilita? Sim, a gente tem. Aí a Secretaria de Saúde conta com as diretorias regionais, que hoje já não existem mais as diretorias regionais, a gente tem uns núcleos regionais, mas a estrutura delas continua. Aí a gente conta também com os municípios, que já são mais organizados, estruturados, e a gente utiliza essa rede, as próprias secretarias municipais de saúde, e essas diretorias, que foram extintas agora, mas esses núcleos regionais agora, mas enfim, era a diretoria regional, quando a gente fazia. Então, a gente utilizava. E aí, no caso do curso dos agentes comunitários, como era a gestão disso para você? Como é que você fazia a parte financeira, a logística? A gente fez, criou um decreto, o secretário de saúde no estado, que era Jorge Sola, e nós fizemos um termo de compromisso com os gestores municipais, eles vinham, assinavam esse termo, se comprometiam a fazer o curso, e aí a secretaria repassava fundo a fundo o recurso para o fundo municipal e ele fazia a gratificação dos enfermeiros, no caso dos agentes comunitários. É, o Caminhos do Cuidado, você então utilizou essa rede para poder... Essa rede, exatamente. Então, a escola já tinha toda essa sensibilização em todos os municípios. Então, foi fácil. Você não precisou de outros parceiros, a própria escola... Isso, a própria escola com a equipe, que nós temos uma equipe de apoiadoras, que são enfermeiras, assistentes sociais, dentistas, que fazem esse apoio aos municípios. Então, elas são divididas por macro, né? Então, duas pessoas em cada macro, e aí elas têm toda essa relação com esses municípios diretamente. Então, elas viajam rotineiramente para esses municípios, para implantar os cursos, monitorar os cursos, fazer a conclusão dos cursos. Então, quando o Caminho do Cuidado chega, então a gente utiliza esse formato. Ou seja, era só... Olha, tal município está tendo algum problema, a equipe... E procurava a equipe de apoiadora da escola, e aí elas trocavam e telefonavam, e aí até chegaram a fazer viagens juntas, porque já conhecia a realidade. Então, isso foi bem bacana, né? De você já aproveitar essa estrutura. Você está na direção... É, aí eu entrei na direção em 2007. A convite de Jorge Sola, sanitarista. Então, quando ele assumiu a Secretaria de Saúde do Estado, eu já era da escola, né? Então, eu lavei o chão da escola, junto com algumas colegas que estão aqui comigo também. Então, a gente já vem nesse processo. Aí, em 2007, ele chamou, assumimos, né? A direção. Aí, a gente colocou... A gente estabeleceu que a escola iria, de fato, agora, não só no projeto político-pedagógico, no papel, na proposta, a gente iria trabalhar para que o currículo integrado, essa forma de trabalhar, né, fosse, de fato, realizada no dia a dia, né, dos cursos. Você acha que o curso Caminhos do Cuidado favoreceu a interlocução, a articulação maior em saúde mental e atenção básica? Eu acho que sim. No que tange, claro, nossa área é o quê? O pessoal de nível médio. Perfeito. Então, os agentes comunitários, auxiliares e técnicos de enfermagem, sim. Porque uma mudança... A gente fala tanto de humanização, a gente fala tanto de educação, né, permanente. A gente tem uma política de educação permanente, a gente tem uma política no nosso estado, que a gente construiu na gestão de 2007, né, a 2013, 14. E a gente se esforçou muito para fazer essa política, porque a gente compreende que é através do conhecimento que você pode ajudar a libertar mesmo o sujeito, que o trabalhador, ele toma consciência das suas potencialidades, das suas dificuldades. Pelo menos ele fica mais ciente do que... Ou seja, a gente muda um pouco aquele modelo de que você não sabe determinado tema, então você precisa passar por esse treinamento, por essa capacitação e acabou-se. Não é não. O que a gente coloca nos princípios da política é você dar oportunidade para o indivíduo para ele olhar para a realidade que ele está, para ele identificar que ele está imerso em uma situação problemática, por exemplo. Então, o Camus, eu acho que ele... Eu penso que ele fez isso. Opa, olha, sabe que existe... Sabem, claro que eles sabem que existe essa problemática. Todos sabiam que existe essa problemática. Eles sentiam na pele no dia a dia. Com a família, com eles próprios, enfim. Só que o sistema de saúde não está estruturado bem ainda para atender a esse campo da saúde mental. Mas isso é algo que está vibrando no dia a dia das pessoas. O tempo inteiro. O tempo inteiro quem trabalha na saúde. E aí o que foi que aconteceu? Bom, mas era como se fosse uma caixa que ninguém abria. Ela está aí, existe o problema, mas ninguém abre. Ninguém tem a chave, vamos deixar quieto, não vamos discutir isso. Está ali, aquilo está ali. Todo dia alguém batendo ali naquela caixa, abre aqui, por favor. E esses trabalhadores assim, como que... Eu acho que pode usar essa palavra, desconhecedores disso. E aí o caminho do cuidado vem e abre. Para mim assim, vem e abre essa caixa. Pronto, abri essa caixa preta aí. Vamos olhar como é que tem isso. Então o que eu tomei conhecimento é que foram depoimentos assim, belíssimos desses trabalhadores. Deles, de problemas na família que eles não sabiam lidar. Problemas com eles próprios que eles não sabiam lidar. Eu... Então isso fez, opa, olha, existe algo, existe a saúde mental. Coisas já estão sendo feitas. Existe a necessidade. Nós temos esse caos. Mas existem equipes e pessoas e gestores preocupados com isso. Opa, o Ministério da Saúde está preocupado com isso. O Ministério da Saúde está tentando trazer isso, aproximar isso. Então eu acho que houve, eu penso que houve essa aproximação nisso aí. No fazer. Quando ele, hoje, se entra uma pessoa que ele percebe que ela traz um transtorno, ou na unidade, ou na própria comunidade, se ele percebe, eu tenho certeza que ele hoje já vai olhar aquela pessoa de uma forma diferente. Ele já vai olhar assim, opa, isso é um problema de saúde. Isso é um problema de todos nós. Isso é um problema como outro qualquer. Você não é pior do que os outros. Você não precisa ser... Eu não preciso lhe discriminar. Eu acho que eu posso até lhe ajudar. Eu acho que eu posso até conversar algo com você. E lhe tranquilizar. Eu posso... Então eu penso que o Caminhos, ele fez isso com esses trabalhadores. Porque aquilo que, quando eu conversei, o seu Roque é o agente comunitário mais velho, o primeiro agente que foi aposentado de saúde. Ele é a liderança nacional, né? Roque é honorado. E aí ele sempre vem aqui. É um amigo da escola. Ele é uma pessoa que já deu consultoria na escola. Enfim, na minha gestão eu contratei ele como consultor. Quando a gente estava construindo o módulo do agente comunitário. E aí eu disse, olha, seu Roque. Chamei ele e disse, olha, tem esse projeto aqui, Caminhos do Cuidado. E aí eu conversei com ele, que era a proposta do Caminhos. E aí ele me disse, que coisa maravilhosa. Olha, porque tem tantos agentes que são usuários de droga. Que coisa. Eu acho que esse projeto vai ser muito bom, Maria José. E aí eu fiquei assim, olhando para seu Roque. E aí ele começou a trazer algumas coisas, né? Algumas situações que ele já tinha visto dos agentes comunitários. E que tinha ligação com isso, com a ignorância. Você ignora algo. Então eu acho que o Caminhos foi como uma luz mesmo que trouxe, abriu, colocou, olha, tem isso aqui. A escola, atuando com essa forma do currículo integrado, na época de... já foi em 2000. Foi em 2000. Já foi em 2000. 2000 e pouco. Nós, uma colega nossa, ela fez uma proposta para os municípios, para os cursos descentralizados, todos os cursos da escola, que era uma proposta de mapear nos municípios os atendentes de enfermagem, visitadores que estavam no curso, nossos cursos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, eles mapearem nos municípios as pessoas que tinham problema de saúde mental. e como era que essas pessoas faziam. E foi um trabalho belíssimo, porque culminou em alguns municípios, que teve gestor, que contratou profissional, por conta desse diagnóstico. Porque aí o curso fez o diagnóstico, entregou gestores e disse, olha, município está assim. Você contrata um psiquiatra, às vezes tinha município que nem contratava, para vir uma vez no mês, para atender essas pessoas. Então, teve município que ele fez até adaptação física, de estrutura física, para poder atender essas pessoas. Então, ou seja, isso não é, isso é um problema que vem de muitos anos no nosso país, que vem de muitos anos na nossa política de saúde. E aí a pergunta que eu te faço, qual o legado que o Caminhos deixa para a escola? E daí? Pois é, o que o Caminhos deixa para a escola, ele trouxe mais à tona, porque até esse projeto que eu estou lhe contando, ele aconteceu nesse período e depois não aconteceu mais, parou. Então, o Caminhos veio e reacendeu essa problemática para a escola. Então, as professoras, as pessoas que se envolveram no projeto, as pessoas da escola que se envolveram, hoje já estão começando a trabalhar de que forma, de uma forma transversal, ver como é que com o currículo, os cursos precisam abordar essa questão. Então, o Caminhos trouxe, acendeu isso, no caso da nossa escola. E aí ele traz também essa, ele reforça que se a gente tem uma política traçada, uma política bem estruturada, se a gente tem projetos como esse, com recursos financeiros, que precisa de recursos financeiros, as coisas acontecem. Então, o Caminhos reforça isso, que é a defesa que a gente faz, para fazer bem feito. Porque não adianta você estar fazendo um projeto fazendo uma forma mal feita. Então, você precisa fazer bem feito. Então, isso aí é importante. E aí, aqui no caso da nossa escola, o Caminhos deixa um legado, que foi a Cláudia, que hoje foi coordenadora, que assumiu no lugar de Mavi, ela assumiu a secretaria escolar da escola. Então, por ser uma pessoa que eu, nós entrevistamos as pessoas para compor a equipe. Como é que foi? Você chamou as pessoas de fora e não da escola? Foi. Nós, nós, porque as pessoas da escola já estavam soberbadas. Elas não tinham como compor essa equipe, não tinham. Então, a gente entrevistou, viu os currículos e junto com o Caciele, que também sempre fez dessa forma comigo, uma forma muito dialogada. E a gente analisava muito as pessoas. Então, Mavi foi a pessoa que foi a primeira coordenadora. E ela trouxe algo muito bom, muito rico nas relações. Uma pessoa que se relacionava bem com todos os setores da escola, que dialogava bem e com a equipe mesmo, líder, se doava o tempo inteiro para isso e tinha um bom diálogo com a diretoria. Então, assim, eu sempre me coloquei também, a gestão da escola, ela traz essa gestão minha, do meu grupo gestor, e que todo o conjunto da escola abraça, que a gente traz essa coisa de uma gestão participativa. Então, a gente tem reuniões mensais, tipo assembleias, a gente tem reunião do colegiado. O parceiro do colegiado estadual foi o da escola, então, que foi utilizado para discutir o projeto? É, a gente aí, então, eles sempre participaram desses eventos da escola. A gente sempre tinha essa abertura. Quando nós fomos contactados para realizar o projeto, por telefone, aí a gente, porque tinha uma demanda do ministério, tinha essa necessidade, e aí eles estavam chamando a escola inicialmente assim, mesmo mais para suprir as necessidades do projeto. E essa coisa de pessoal também pela escola conhecer. E aí, depois, no decorrer, isso muda. Isso muda. Houveram reuniões nacionais também, onde as escolas reclamaram, porque não tinham participado do planejamento, do projeto. Houveram alguns momentos de tensão, né? Momentos de tensão. E que foi muito bom, tensão é muito bom para resolver as coisas. E aí mudou, mudou um pouco essa relação. Então, aí a gente entendeu, opa, esse projeto é nosso também. É um projeto da escola também. Então, todo mundo cooperou nesse entendimento. E aí, não só da escola, como da própria equipe, que estava a equipe do Caminhos. Também começa a cooperar com as questões da escola. Então, aí, eles se misturaram muito. E é sempre a nossa fala, nas reuniões, aqui nesse auditório, né? Nas reuniões gerais, às vezes, eles eram os primeiros a chegar na reunião. E aí, a gente debatia junto com eles, falava de todos os problemas da escola. Todos. E eles tomavam conhecimento de todos. E era legal, porque alguns eles também opinavam e diziam, olha, eu tenho uma sugestão para ajudar nesse problema da escola. Que tal? Porque eu já tive uma experiência assim, assada. Você me diz que, por ser de fora, da forma participativa que vocês trabalham, acabou oxigenando e não criando... Oxigenando. Não teve aresta. Não teve, não teve. A gente não teve aresta. E aí, depois, com a saída de Mavi, né? Ela teve problemas aí, né? Pessoais, saúde. E aí, a Cláudia assume, né? Mas Cláudia já era da equipe. Então, o olhar de Mavi sobre Cláudia, né? Da pessoa organizada, cordata, comprometida. Então, ela aí já sinalizou isso. Então, quando ela sai, ela já deixa. E aí, eu também, junto com ela, analisamos. E Cassiel também concordou. Cláudia ficou. E aí, eu notava isso nela também. A organização, a presteza, né? Enfim. E como a gente estava fazendo mudanças, né? E a nossa secretária escolar tinha que fazer uma mudança por problemas pessoais. Ela saiu por problemas pessoais. Então, aí, eu pensei, né? Eu disse, bom, então, Cláudia é uma pessoa que a escola pode estar, né? Porque, nesse tipo de projeto, né? Elas, Mavi e Cláudia, a coordenadora estadual, elas têm um papel muito importante na questão do controle, da monitoração, monitoramento, né? Então, e isso eu sei, porque eu já fui, né? Já trabalhei de forma descentralizada. E sei como é esse trabalho. Esse trabalho de todo dia, você está ali alimentando aqui. Como é que está tal curso? Como é que está tal sala? Como é que está? Como é que eu vou dar as condições para aquele curso estar lá funcionando bem, como ele precisa funcionar? Então, elas ficavam, na verdade, muito envolvidas com essa parte administrativa mesmo. E desse monitoramento, e desse controle. E esse era o papel do coordenador. Do coordenador. Então, a área pedagógica, elas não passeavam tanto. Elas não tinham tanta interferência. Como é que ficava essa área pedagógica? Pois é. Então, essa área pedagógica, como o que me pareceu, né? É que como ela já vinha com tudo montado, né? Tudo estruturado, né? As pessoas que vinham fazer as formações daqui da escola, foram duas pessoas, né? Que fizeram, mas uma até desistiu. Então, e Glaucia, né? Foi a pessoa que ficou mesmo, e como tutora, e ela até apresentou um trabalho no seminário, né? De avaliação, Glaucia. Então, foi essa pessoa que era esse elo, né? Mas, assim, eu acho que até pelo próprio tempo, um ano foi muito pouco. Então, as coisas eram muito, assim, corridas também, né? Você já tinha as coisas pontuais. Não dava muito pra gente ficar discutindo questões pedagógicas. Elas já vinham opostas, né? E muitas vezes, tem que ser assim mesmo. Não dava. Você com um projeto, com dinheiro, com um período determinado, definido, não dá pra você ficar também muito discutindo. Na sua avaliação, essa proposta pedagógica... Acho que foi positiva, sim. Se casa, se casa, porque vem com essa, né? Vem nesse modelo de atender, de olhar pra essa realidade. Agora, precisaria, talvez, no início, talvez, no planejamento, talvez, se envolvesse determinadas escolas, até escolas mais assim, é que tem mais um significado mesmo, né? Nesse fazer da profissionalização no nível médio, né? Eu acho que talvez se envolvesse, talvez alguns problemas que aconteceram, talvez eles não acontecessem, né? De já mapear mesmo as zonas mais problemáticas, ver a caracterização daquelas regiões. Não sei. Eu acho que talvez, se as escolas tivessem sentido esse, no planejamento do curso, né? Por exemplo, nós temos uma formação pedagógica, que a gente faz de 40 horas, que a gente fez. Nós fizemos quase 5 mil profissionais do nível superior. A gente está doutor nesse período de 8 anos. Então, a experiência, que é uma experiência que vem os textos de Davini, que trabalha com a educação de adulto. A gente pontua também os princípios de Paulo Freire, né? Então, a gente tem uma bordenave, né? Então, a gente faz esse trabalho do olhar da realidade, a ressignificação, e depois você trazer os resultados para o dia a dia, para a resolução dos problemas. Então, a gente já tinha. Talvez pudesse ser até aproveitado um pouco já essas pessoas que já tinham passado por isso, né? Por essa formação, por exemplo. E aí não precisaria ter, né? Que isso, inclusive, no dia a dia, de forma extraoficial, se falava muito isso, assim, né? De que tinha já, tinha algumas enfermeiras e tudo, que as pessoas já percebiam do caminho de coordenação, que tinha essa clareza, tinha esse conhecimento já dessa forma de metodologia, né? Como é que você avalia a execução do projeto no seu estado? Pois é, olha, teve problemas assim, por exemplo, de alimentação, né? Ah, a alimentação não está satisfatória. O transporte, né? A questão de deslocamento. Eu me lembro, uma vez muito consumida com isso. Tinha também a questão de a escola não participou na seleção desse pessoal lá no município. Que talvez se a escola tivesse participado no planejamento, ela tivesse interferido mais nessa questão. Desculpa, então tinham pessoas que, às vezes, por exemplo, pelo olhar da escola, ela não teria tanto aquele perfil, né? Mas aí, e aí o que foi que aconteceu com algumas? Abandonaram o processo no meio. Elas não deram conta. Mas aí, legal, já outras assumiram outras áreas até, mais distantes, e aí assumiram isso. Então, talvez, se a gente tivesse discutido melhor esses sujeitos que nós iríamos, né? Sujeitos seriam os apoiadores? Esses apoiadoras nos municípios. Eu penso que esse problema da comunicação me parece que acontece, assim, em várias instituições. E o Ministério não podia estar fora disso, né? Então, se o Ministério da Saúde tivesse, talvez, já de início, contactado na elaboração do próprio projeto, com a coordenação técnica da rede de escolas técnicas do SUS, e já chamando, como eu já coloquei, aquelas escolas estratégicas, né? Que já tem já esse legado, essa experiência, né? Para poder se debruçar. Aí sairia um projeto, desde lá, né? Do Nascedoro, um projeto já em parceria com a rede de escolas técnicas do SUS. E foi muito desgastante, porque a sensação, assim, do pacote pronto, né? Ainda bem que a gente conseguiu reverter, né? Eu acho que a gente, o Ministério mesmo, tenta fazer uma gestão democrática, participativa, a gente conseguiu, as escolas conseguiram ser ouvidas, mas teve muita queixa e a gente podia melhorar mais, assim, esse formato, né? De fazer logo no início mesmo, sempre, bota todo mundo na mesa, né? E vamos lá, e aí por quê? Por que não sair, né? Por exemplo, o nome está lá, a rede de escolas técnicas, que no final de tudo, no final das contas, né? O papel das escolas, a interferência das escolas foi fundamental para o projeto. Então, fica aí essa sugestão, né? Certamente. Muito obrigada pelo seu tempo e pelas suas avaliações.